Salve, salve meus amigos do canal Zé Drone Mais um vídeo Vídeo de atualização Como vocês tem acompanhado aí No decorrer dos últimos 5 dias 6 ou 7 dias Estamos monitorando aqui toda a área da cidade de Itabuna Retornamos aqui ao bairro da Urbis 4 Vocês já podem observar BR-415 Você que está chegando aí Já deixa seu like Compartilhe esse vídeo O like é muito importante para a divulgação do nosso trabalho Pessoal A gente pode observar o seguinte O bairro da Urbis 4 Nesse domingo 25 de dezembro de 2022 Onde realizamos a CT Está bem tranquilo, tá gente? O que é que acontece? Vocês já podem observar esse córrego Que passa essa área aí Quando Geralmente quando dá cheio No rio Cachoeira O rio Cachoeira se encontra Com esse esgoto Que a gente estava mostrando para vocês aí E aí o que é que acontece? Ele acaba cedendo aí E começa a voltar para as casas aí, né? Dos moradores dessa área A gente já consegue observar aqui O nível do rio Cachoeira Fazer a atualização para vocês aqui A gente recebeu há pouco A gente comentou no vídeo anterior E vamos reforçar Que o nível do rio Cachoeira Ele diminuiu em 30 centímetros Segundo a Defesa Civil de Itabuna Ela emitiu essa nota E a gente vai passando aqui Momento que gravamos o vídeo Vamos atualizar normalmente É 25 de dezembro de 2022 Em torno das 16 horas e 15 minutos Foi o momento que a gente gravou esse vídeo aqui Para manter vocês informados A gente também tem a área do Top Park Vamos fazer um take rapidinho Um take bem curto, tá gente? Mas para atualizar vocês aqui A gente continua visualizando E o rio continua cheio Porém, segundo a informação que temos É que diminuiu em 30 centímetros E a previsão de chuva É até a próxima segunda-feira 26 de dezembro Então vamos manter em alerta O alerta amarelo continua E a gente está aqui Para manter vocês informados BR-415 ao centro do vídeo Agora a direita do vídeo A gente já consegue visualizar O bairro Top Park O bairro Top Park Que a gente consegue observar também Essa parte aí Vocês podem visualizar Do córrego que passa, né? Que passa por esse bairro aí, ó E está bem cheio Então vamos monitorar, viu gente? Vamos monitorar Vamos dar um giro aqui A pedido do nosso amigo Davidson Davidson Que comentou no vídeo aí, ó Davidson, você queria visualizar a área do Top Park Mandar um abraço aí para o Adervan Ligado aí nos vídeos do Top Park também E vamos seguindo o nosso drone aqui Na área do bairro Top Park Em Itabuna, sul da Bahia Você é inscrito no canal Zedrone? Não? Então se inscreva, meu amigo Ajude aí o canal Zedrone Ative aí as notificações E fique por dentro de tudo que acontece Em Itabuna E demais regiões sul da Bahia É o Zedrone mais aéreo Sempre trazendo a imagem nova e atualizada para você Observamos aí, gente A área do bairro Top Park Vamos seguindo com o nosso drone aqui Vamos percorrer até ali Ao bairro Simval Palmeira Também que é um ponto bastante afetado ano passado Você já consegue observar Aqui está tranquilo Enchei um pouquinho Mas se você for analisar Vou deixar a playlist para vocês aqui Em umas duas semanas atrás aqui Essa área estava bem cheia, né? A água já estava começando a descer Aí no bairro Simval Palmeira Então por aqui está tranquilo, né? Vamos manter a calma nessa área aqui Está tudo beleza É o Zedrone sempre trazendo a imagem nova e atualizada para você Que é seguidor Que nos acompanha aí, ó Vocês já podem observar aí Bairro do Orbs 4 A gente consegue ter uma palma bacana aí Do bairro do Orbs 4 Quero mandar um abraço aí para todo mundo Da Orbs 4 Que acompanha o canal Zedrone Mais aéreos Sempre estamos por aqui Fazendo um take E atualizando você Dessa área também Que foi bastante afetada aí Nas chuvas de 2021 Galera Quero pedir Fazer o O seguinte pedido Para você que está assistindo o vídeo até aqui Vá no Google aí Digita assim Drone Itabuna E fala aqui nos comentários O que aconteceu É isso mesmo Digita lá Drone Itabuna Bom galera Vamos observar aqui Mais uma vez BR-415 Ao centro Ao fundo a gente tem o Rio Cachoeira E vamos Aproveitar essa paisagem aqui Esse finalzinho Quase finalzinho de tarde E curtir um pouco a imagem Olha que imagem bacana agora Nosso drone vai registrando aqui para vocês De forma bem Bem delicada Bem suave Você vai observando aí As nuvens As nuvens estão um pouco Um pouco carregadas Né Henrique Eu tenho essa impressão aí Tá bem nublada aqui Previsão de chuva Até segunda-feira 26 de dezembro É os agronimais aéreos Sempre trazendo Uma agronimais aérea nova Para você Quero agradecer a vocês O carinho da audiência E da paciência Mais uma vez Por ter acompanhado o nosso vídeo E dizer Muito obrigado Deus abençoe a todos E vamos ao próximo vídeo Um abraço do Zé Gente Gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.